Olá, meus amigos, direto aqui da terra de Eretz Israel, hoje comigo você vai conhecer uma sinagoga marroquina, olha o número da sinagoga, vamos entrar, vocês vão conhecer comigo como é uma sinagoga marroquina por dentro, e como é uma sinagoga, com alguns detalhes, não vai ser longo o vídeo, porque ninguém merece, mas vamos lá conhecer um pouco. Pessoal, vocês estão conhecendo por dentro uma sinagoga aqui em Eretz Israel. Livros são as principais peças de uma sinagoga, muitos livros, aliás, são as principais peças para educar uma nação. Israel recebeu o primeiro inscrito, ainda quando estava saindo do Egito, no Sinai, lá onde nós estivemos. Ali está a cadeira do lixo. E aqui está a parte mais importante de uma sinagoga, a Torá. O Astorotis, que são mais de uma, aí dentro. O Astorotis, que são mais de uma, aí dentro. Aqui é a entrada pessoal Para as Sinagogas Em toda parte você encontra Livros Em 1945 A primeira coisa que eles pensaram Foi em queimar os livros Através da bula de Lutero Que Dava a ordem Tipo ordens assim Aqui pessoal A Sinagoga Menor Antes você entrar Você toca aqui Aqui tem os ditos da Torá E aqui A Sinagoga Menor Onde se faz estudos E onde são feitas As rezas semanais Aqui Onde se faz as rezas semanais Ali está A ação da Torá Torá de Moshé E aí Ação da Torá E aí Ação da Torá E aí Ação da Torá Então pessoal Essa aqui é uma pequena Sinagoga Para estudos Para estudos E as rezas semanais Aqui pessoal A parte externa Da Sinagoga Nós temos Este compartimento Alguém sabe para que serve ele Isso aqui É onde são colocados livros Ou escritos sagrados com defeito Por exemplo Você tem este nome aqui Não é cachê Daí vai queimar Isso Ela vai Se tirou este nome aqui Faltou Faltou este nome aqui Está errado Então É jogado aqui dentro Tá Por falta de letra Não é cachê Como disse a nossa amiga Que vai falar daqui a pouco Para nós Então é jogado Dentro aí Depois De um tempo É queimado Antes das refeições Antes de É Entrar na Sinagoga Para fazer as rezas Aqui é o local De lavar as mãos Tá Aqui as pessoas Lavam as mãos E ali está A toalha Lembrando que Há dois tipos De De benção Não é Ao lavar as mãos Uma delas É quando você Sai do banheiro E a forma Também de Lava as mãos As mãos É diferente As demais As demais Benção Elas São iguais Tá Para tudo Para comer o pão Para Iniciar as rezas Então É a mesma benção Só muda A benção Quando você Usa o banheiro É diferente Estamos aqui Com a brasileira Que faz parte Da equipe Que organiza Esta sinagoga Maravilhosa Seu nome É Sara A Sara A Sara fez a liar Já está bastante Está bastante tempo Aqui em Israel E faz excelente Colabora muito Aqui com Com Israel E com esta Sinagoga Sara Que sinagoga É esta aqui São três Num lugar só Essa sinagoga O nome dela Está ali O que é feito Aqui Aqui é dado Estudo de Torá Estudo de Torá Para os pequenininhos Para os grandes Pequenos Todo mundo Que estiver Onde as crianças Brincam aqui No Shabat É aqui Nesta sinagoga É Belíssima É uma livraria Está cheio de livros Posso entrar? Posso Com licença Maravilha Pessoal Olha que sinagoga Maravilhosa Sara Coisa linda Linda Pessoal Livros Eu ainda não vi Uma sinagoga Quanto essa Essa é A Que eu Por enquanto É Nós brasileiros Não temos Essa oportunidade De frequentar A sinagoga Do Brasil Mas aqui em Israel Nós temos Essa liberdade As sinagogas São portas abertas Para quem quiser Claro Cada um é mais linda Que a outra Sim Ali está Pessoal A parte mais importante Da sinagoga Que é Os livros Ou A Torá de Moshe Dá para ver daqui Vê lá São Algumas Torá Torás Chama-se Torotes Toral E como ela falou É uma sinagoga De estudos O povo Dessa terra Eles começam A estudar Desde muito Pequeninho Pequenos Livros Livros E livros A vida toda Obrigado Obrigado Sara Maravilha Agora você me explica Sara O que é isso aqui O que é isso aqui O que é isso aqui É um mikve Mikve Tá então aqui é o mikve O que significa o mikve Mikve é onde Cacheiriza Os antecílios domésticos Limpa né Purifica É Tá Você dá um banho Nas panelas Fisca caché Quando é que é feito Esse processo Quando se compra Novo Tem que fazer O banho Delas Aqui Dá o banho Aqui E quando você Esquece Poderia abrir para nós Olhar dentro Quando você esquece E usa Leite No Panela Que pode ser Cacheirizado Então tem que vir Cacheirizar aqui Entendi Tinha um rapaz aqui Fazendo Fazendo alguma coisa É Ele tava dando banho Nas Nas panelas Nas louças Tanto homem Quanto mulher Mulher Pode fazer Essa cachéirização Sim Então Quando eu compro Uma louça nova Eu faço Esse banho E quando eu esqueço O que E quando você esquece Por exemplo Você esqueceu Tomou Leite num copo Ou Algo Que não podia Aí Só Aquilo Que se pode Fazer Então Aquela panela Que não podia Se pode Dar o banho Então Eu usei o leite Daquela panela Aí você vem aqui Cacheiriza E cacheiriza Lava ela Entendi Depois Vem aqui Cacheiriza Entendi A panela Que você usar Na carne Você não pode Usar no leite Se você usou Você tem que Cacheirizar Isso Se for Panela Que pode ser Cacheirizada Sim Se não Você tem que Chegar no bicho Se não tiver Tem que jogar fora Agora no peça Também Tem alguma coisa Como cacheiriza Tem Para peça Também se cacheiriza Louça Para peça Todas as louças Aqui O melhor mesmo É comprar novo Aqui se compra novo Joga fora tudo Eu vi móveis aí Novos no lixo Eles jogam Agora Mesa de vidro Micro-ondas Micro-ondas Tem gente que troca tudo Joga tudo fora Muitas coisas novas no lixo Agora em peça Joga Interessante Quanto tempo está aqui? Eu vou fazer dois anos No mês que vem Você já viu um país Igual a esse? Antes? Eu só conheço o Brasil É E agora Israel Eu conheço o mundo todo Quase Menos a América E eu digo para você Não há outro Outro país como esse Oi Meu Brasil é lindo Maravilhoso Mas igual a Israel Não assina embaixo Não há ainda Falta muito Para chegar a um Israel A terra aqui é viva Ah Aqui a terra é maravilhosa E Para aqueles que querem conhecer Israel Qual o recado? Se vem como turista Para conhecer Seja bem-vindo Seja bem-vindo Agora se for para vir fazer Conversão aqui Não venha Não venha Porque não pode Não pode Você vai sofrer E pode não conseguir E ficar a pior situação Sim Entendi Sara Muito obrigado Você que está no lugar mais belo do mundo Essa sinagoga é de fato maravilhosa A cidade do nosso pai Abraham Isaac Inclusive aqui a região que você está É a região onde eles viveram né Foi Você já esteve no local onde o Abraham esteve? Não Eu ainda não fui no poço Ele furou aqui na Cidade Velha Tem um poço que ele furou aí? Aqui na Cidade Velha Então você estava me falando que Jacó também esteve aqui Sim É onde nossos patriarcas passaram né E a Raquel A Raquel que está enterrada Eu não sei bem né Mas é aqui Ela está enterrada em um caminho Aqui em algum lugar Ela não foi enterrada com nossos patriarcas Junto com os patriarcas Ela foi enterrada em um local separado É no caminho onde eles iam passar Ela faleceu ali e lá foi sepultada E você não sabe onde é ainda este local Eu ainda não sei Vamos mostrar para vocês em breve pessoal Prometo para vocês Só compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Vocês vão conhecer o local que é a Raquel Que é a amada de Jacó Então é isso aí Essa moça aí mesmo Nós vamos conhecer Um abraço Muito obrigado Sara Você foi Olá pessoal Vocês estão vendo aqui Este prédio sem fim Enorme Aqui pessoal É onde Israel recebe Os retornando Os retornando né E são Os judeus Negalute Pessoal Que Retorna ao judaísmo Eles São hospedados nesse prédio Fica aqui dois anos Mais ou menos Estudando E arrumando Arrumando a documentação Para assim De novo Se integrar A sociedade Aqui de Israel Então esse prédio É onde são recebidos Estes retornando De Deus Que estão na Galute Estão nos países Tá É um cuidado Incrível Que Israel tem Com o seu povo Pessoal É um prédio enorme Aí eles estudam Hebraica Pessoal E agora nós vamos A uma sinagoga Cujo Rabino Ele lutou Pela liberdade Do seu país Quando a Rússia Uniu Todo Todo O Oriente Médio Contra Israel Em Om Kipur Este herói Estava lá Quem comandou Esta batalha Foi o Ariel Sharon O saudoso Ariel Sharon Que Deus Deu o lugar Merecido Para ele Por tudo Que ele fez Por essa nação E pessoal Ele também O pai Desse herói Ele Foi vítima Do ódio Alemão Em 1945 Além de tudo Ele sofreu Uma doença Um mal E usa uma ponta De safena Mas esse Esse herói Esse Rabino Ele faz Coisas incríveis Pelas pessoas Que vem da América Latina África Enfim Ele tem As portas Das sinagogas Da sinagoga dele Aberta E tem sofrido Muitos Muitas coisas Porque As pessoas do Brasil Infelizmente São dotadas De mal costumes Então Foram vários Os problemas Que ele já enfrentou Então pessoal Vamos conhecer Essa sinagoga Lembrando que Aqui em Israel As sinagogas Estão de portas abertas Ao contrário Do Brasil Que é muito difícil Você ter acesso A uma sinagoga Mesmo aqui Você tem acesso Nós vamos ter acesso A essa sinagoga Que é Uma sinagoga Incrível Que acolhe Ajuda As pessoas Este eu acho Que é um dos únicos Rabinos Os únicos Rabinos Aqui De Israel Que tem Esta Esta bondade Este coração De fazer Este tipo De Obra social Estamos chegando Esta sinagoga Eles construíram Uma parte de cima Para evitar Contaminação E do problema Da pandemia E é incrível Como alguém Tem uma missão Tão Tão linda De ajudar A quem não conhece E principalmente Gente Pessoas De outras Nações Agora não tem Ninguém Está fechado Mas nós vamos Conhecer Esta sinagoga Por dentro Aqui a parte de cima Onde são feitas As rezas Por conta Como disse Do problema Da pandemia Aqui Aqui todas as tardes Temos A presença De um herói Que vem aqui Apesar de Muitas vezes Enfermo Com frio Calor Chovendo Ele não deixa De vir aqui Fazer suas rezas E receber As pessoas Que aqui Chegam Muitas das vezes É Numa situação Como foi o meu caso Lamentável É incrível Pessoal Como existem Anjos ainda Na terra Muito bem Pessoal Vamos conhecer A sinagoga Que é um local Foi construído Onde as pessoas Ficam Resguardadas Quando há problema No país Que é um local Realmente seguro Aí Ele teve a ideia De construir aqui Esse espaço Para receber Os necessitados As pessoas Que são Vulneráveis E que querem Tem um compromisso Sério Com o criador Mas não sabe Como Se chegar a ele Então Este herói aqui Ele faz De tudo O nome dele Rav Israel E ali está Pessoal A parte mais importante Dessa sinagoga Que é a Torá A Torá de Moshe A Torá da verdade Sinagoga Muito especial Essa aqui Pessoal Muito especial Que área de estudo Em tempos normais Todos ficam aqui Recebendo Aulas Do Rav Israel Um grande Um grande De sadica De cozinha Pessoal Por gentileza Compartilha Esse vídeo Por favor Muito obrigado Para que as pessoas Saibam Que existe ainda Anjos Neste planeta Principalmente Aqui Na Terra Descânto Descânto Obrigado.